E para combater a violência, as mulheres contam com uma rede de atendimento, além das casas da mulher brasileira. Um namoro da adolescência que virou casamento com filhos. Seria a história da construção de mais uma família se não fossem os episódios de violência e abuso de drogas do marido. É o que conta uma caixa de posto de gasolina de 31 anos que mora em Brasília. Eu conheci aos 13 anos, na carência de ter perdido a minha mãe, e me apaixonei, gostando cada vez mais. E nessa época ele não usava tanta droga e nem bebia tanto, porque ele trabalhava no exército, né? Então uma semana ele ia bem, final de semana ele sumia, né? Então até aí fui levando, aos 18 eu engravidei, e aí começou. Depois de vários episódios de violência, ela tomou coragem para pedir ajuda em uma delegacia especializada e foi encaminhada para uma casa-abrigo. As casas-abrigo são espaços que oferecem atendimento integral às mulheres em situação de risco de vida em decorrência da violência doméstica. É um serviço sigiloso e temporário. Atualmente, são 77 locais que recebem essas vítimas. Uma das portas de entrada para os serviços voltados às mulheres vítimas de violência é a Central Telefônica de Atendimento à Mulher, o LIG-180. Existem ainda 381 delegacias especializadas, 125 núcleos que funcionam dentro de delegacias comuns e mais 241 centros especializados da mulher. É sim, tem sim que denunciar, procurar delegacia especializada no caso. E se precisar de um abrigo, lá não é o bicho de sede de cabeça, não. Lá você tem um tempo para pensar, um tempo para você e para os seus filhos. A criança lá não fica sem estudar, igual que me falaram que meus filhos não estudaram, você vai perder a sua vida e não foi o que aconteceu comigo. Graças a Deus eu descansei minha cabeça e hoje estou com a minha mente aberta do que eu posso fazer. Desde a criação da Central de Atendimento à Mulher em 2005, o LIG-180 já registrou mais de 4 milhões de atendimentos. Somente em 2014 atendeu uma média de 1.400 chamadas por dia.